Olá, boa tarde. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa deveria ser desativada no fim deste ano. Mas a extinção da unidade foi adiada para o ano que vem, ainda sem uma data definida, já que depende da conclusão das obras do CDP2. Com exclusividade, a equipe da Band Amazonas acompanhou uma visita do secretário de administração penitenciária aos detentos da cadeia pública sem a escolta da polícia, para ver de perto as condições precárias de um prédio centenário que está com os dias contados, mas que ainda é a principal porta de entrada do sistema prisional do Amazonas. Casa de Detenção de Manaus. Foi com este nome que a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa foi inaugurada em março de 1907. Uma fortaleza construída em estilo colonial, em uma área de 15 mil metros quadrados, bem no centro da cidade. Palco de grandes rebeliões e fugas cinematográficas. 108 anos de uma história que está prestes a chegar ao fim. Com exclusividade, a equipe da Band acompanhou uma visita do secretário de administração penitenciária aos detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e sem a escolta da polícia. Toda vez que o Estado tem que entrar com o policiamento dentro de cadeia, é quando há um evento que justifique. Tanto agir em fuga, rebeliões, motins, então só quem pode controlar, só quem tem treinamento adequado para agir nesses casos é a polícia militar. E como a minha intenção é entrar e dialogar com os presos, é conversar com eles, trazer os objetivos da minha administração. Então isso não se faz necessário do acompanhamento da polícia. Nós vamos ter acesso agora ao raio principal aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Uma cadeia com capacidade para 250 presos, mas que hoje abriga 529 internos. O primeiro espaço que conhecemos é a capela, já desativada. A Secretaria de Administração Penitenciária está em processo de esvaziamento da cadeia, que deve fechar as portas definitivamente no ano que vem. A medida atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que por duas vezes determinou o fechamento da cadeia. Essa estrutura é centenária, ela está completamente sem condições de receber, de dar dignidade ao homem preso, ao homem encarcerado. Então com essa preocupação, o governador determinou que nós agilizássemos esse esvaziamento aqui. A cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa abriga apenas presos provisórios. É uma espécie de porta de entrada para o sistema prisional. Aqui os detentos passam por uma espécie de triagem, antes de serem transferidos para as outras unidades prisionais do Estado. Amontoados, os detentos participam de um culto evangélico. Quando não estão na tranca, outro local que ajuda os detentos a se distrair é o campo de futebol. Mas na cadeia eles também recebem aula de música. Você explica que todo mundo é capaz, que a gente é capaz de mudar, de aprender e de exercitar qualquer profissão, seja ela qual for, para utilizar para o lado bom. Neste setor, criado recentemente, os detentos respondem a um questionário social. O governo quer conhecer melhor quem está passando pelo sistema, para tentar dar um tratamento mais humanizado a quem está privado da liberdade. Mas em todo o Estado são quase 10 mil presos, mais que o dobro da capacidade. E o Estado ainda vai precisar lidar com a superlotação por mais tempo. Quando o CDP2 for inaugurado, a Vidal Pessoa vai fechar e o sistema vai continuar inchado. Uma bomba prestes a explodir. Para esse processo ser concluído, ele precisa ser iniciado. E nós já iniciamos, a partir do dia 17, o esvaziamento. Nós tínhamos mais de 800, hoje temos 529 e vamos gradualmente, semanalmente, esvaziando o número de presos. E colocando em presídios que tem uma estrutura melhor para receber presos. Apesar de todas as estruturas prisionárias do nosso Estado estarem também superlotadas. A Polícia Civil apresentou esta manhã mais um integrante da quadrilha que assaltou uma agência bancária em Iranduba há 5 meses. Ele foi preso no Ceará, onde vivia e trazido para a capital. Herculano Martins Alves, de 39 anos, é um dos suspeitos de ter dado cobertura no sequestro do gerente da agência bancária que foi roubada no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, em maio. O cearense confessou a participação e disse que ganhou 25 mil reais. Deixou o próprio negócio no ramo da panificação de lado para participar do crime. Eu só posso responder pelo que eu fiz, eu não posso responder pelo que eu fiz, eu sou ciente do que fiz, sou ciente. Em 2010, Herculano já havia sido preso no Ceará, acusado de fazer parte de uma quadrilha que teria roubado 29 bancos na região nordeste. Da agência de Iranduba, a quadrilha conseguiu roubar 375 mil reais. Ainda segundo as investigações, na noite anterior, os suspeitos da quadrilha sequestraram o gerente e o vigilante da unidade. De Iranduba, eles foram para a casa do bancário, que fica nesse bairro, na zona norte da capital. Foi onde fizeram toda a família do gerente da agência bancária Refém e pela manhã levaram o gerente para sacar o dinheiro no banco. Dentro da agência bancária, conforme os funcionários iriam chegando, eles iam rendendo o resto dos funcionários. Até render todo mundo, obrigar a abertura do cofre e subtrair toda a quantia que existia dentro dele. Herculano é o quinto suspeito preso. O sexto integrante da quadrilha, que agia em diferentes estados, como Amazona, Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ainda segue foragido. É uma quadrilha já especializada nesse tipo de delito, não são amadores. Até então foram duas prisões aqui e o restante no nordeste. O corpo de um homem ainda não identificado, em estado avançado de decomposição, foi encontrado no fim da tarde deste domingo, dentro de um bueiro, na estrada do turismo, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. De acordo com a polícia militar, a vítima estava com os pés amarrados, de cabeça para baixo e apresentava marcas de disparos de arma de fogo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E uma jovem de 19 anos, que ficou conhecida por ostentar a posse de armas na internet, foi presa esta manhã pela polícia civil. Roseli Tainá da Silva começou a ser investigada após a publicação destas fotos, onde ela aparece posando com várias armas na própria página do Facebook. Para a polícia, ela alegou que guardava as armas para um primo envolvido com o tráfico de drogas, que ainda não foi localizado. Na casa dela, no bairro Novo Aleixo, na zona norte da capital, foram apreendidas algumas munições e as armas foram localizadas em outro endereço. Roseli foi autuada por posse ilegal de munição de uso restrito. Há quatro dias, um grupo de motociclistas amazonenses, que viajou a turismo para o Peru, enfrenta dificuldades para retornar ao Brasil. Devido à onda de protestos no país, a rodovia que liga os dois países segue bloqueada. O grupo, formado por seis amigos, cinco amazonenses e um de Rondônia, deixou o Brasil de moto com o apoio de um carro. No dia 22 de novembro, eles chegaram ao Peru. O destino seria Machu Picchu. Mas desde a última quinta-feira, eles afirmam estarem isolados em Cusco. Por meio de mensagens enviadas por WhatsApp, os motociclistas comentam as dificuldades em voltar para o Brasil, devido aos protestos iniciados por mineradores e que ganharam o apoio de diferentes categorias para pedir a revogação de leis voltadas ao setor de mineração. Entramos em contato com o consulado, que ele nos orientou a ficar aqui em Cusco parado, aguardando. Então, nós estamos nessa situação, desde quinta-feira, aguardando para tentar voltar para o Brasil. E com essa parada, por tempo indeterminado, esse fechamento da estrada transoceânica, que liga o Brasil ao Pacífico. Por meio de nota, a Embaixada do Brasil em Lima informou que já acompanha a situação dos brasileiros isolados nas áreas de bloqueio, um total de 30 a 40 turistas. A recomendação das autoridades é de evitar deslocamentos. Pelo Facebook, a mulher de um dos amazonenses disse agora à tarde que o grupo aguarda a previsão de que os protestos sejam encerrados ainda hoje. E com isso, eles já possam começar a retornar para o Brasil nesta terça-feira. A Universidade Federal do Amazonas deve divulgar ainda esta semana a nova data para a realização das provas do PSC, o processo seriado contínuo, que foi suspenso neste domingo após suspeitas de vazamento do conteúdo. Mas a previsão é que o exame seja aplicado apenas a partir do início de 2016. As provas do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas para o ingresso de alunos no ano que vem seriam aplicadas em todos os 62 municípios do Estado neste domingo. Alguns estudantes que não sabiam da suspensão do PSC chegaram cedo aos locais de prova em Manaus, como nesta escola estadual que fica no centro da capital amazonense. Outros que souberam da notícia compareceram para se certificar. Você prepara muito para o PSC e acaba não conseguindo fazer a prova. A gente acaba perdendo a sua confiança neles. Foi em cima da hora e... não sei, né? Tenho que esperar o que vamos fazer agora. A viagem perdida. Foi na tarde do último sábado que a reitoria da UFAM comunicou a decisão de suspender o exame com a oferta de 2.735 vagas por fortes indícios de vazamento do conteúdo. As provas do PSC 2016 da UFAM foram suspensas para aproximadamente 67 mil estudantes das três etapas do concurso. Primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, capital e interior. E a decisão da reitoria de suspender o certame por indícios de vazamento de questões é inédita. Em função de alguns que estariam se beneficiando, então com base nisso nós tomamos a decisão de suspender o certame. A Polícia Federal foi acionada para investigar o caso. E nossa primeira providência, depois de juntar todo esse material, foi protocolar, juntamente com o ofício, no plantão da Polícia Federal, solicitando providências, investigação. Eles têm peritos nessa área e eu tenho certeza que isso vai ser feito com muito rigor e nós vamos acompanhar essa investigação. Ainda de acordo com a reitora da UFAM, a nova data do processo seletivo contínuo, que é organizado pela Comissão Permanente de Concursos, deve ser divulgada ainda nesta semana. Agora a previsão é que as provas sejam aplicadas a partir do início de 2016. Todas as inscrições estão válidas e estarão válidas até que nós anunciemos nesta semana o dia do próximo certame. Então não há que se preocupar com isso. Quem se inscreveu, quem estava com seu cartão, pode ficar tranquilo, isso tudo está assegurado. Do total de estudantes inscritos, mais de 14 mil finalistas disputam as vagas oferecidas pela Universidade. Amanhã, 1º de dezembro, é dia internacional de combate à AIDS. E aqui em Manaus, uma programação especial vai reforçar a importância da prevenção da doença. O Amazonas é o estado com a segunda maior incidência de AIDS do país. A cada hora, uma pessoa no mundo é diagnosticada com o vírus HIV. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos, dobrou o número de pessoas infectadas pela AIDS. Marinês Maciel tem 42 anos de idade e a 18 é portadora do vírus HIV. Hoje, a dona de casa mantém uma vida estável ao lado da família. Mas nem sempre foi assim. Tem muitos efeitos colaterais, tem o emagrecimento, tem a lipodistrofia, onde deforma o nosso corpo. Assim como Marinês, outras centenas de pessoas fazem com que o Amazonas seja apontado como o segundo estado com o maior índice da doença no país. Ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Somente entre janeiro e julho do ano passado, foram registrados 1.204 casos de HIV aqui do Amazonas. Este ano, no mesmo período, 622 pessoas foram diagnosticadas com a doença. A capital amazonense aparece no topo da lista das cidades do Amazonas com mais pessoas infectadas, seguidos de Parintins e Tabatinga. Isso vai impactar diretamente na mortalidade, na queda da mortalidade, porque antigamente as pessoas chegavam numa fase muito tardia da doença. Todos os portadores do HIV iniciaram um tratamento na rede pública de saúde, mas o foco ainda continua sendo a prevenção da doença. No mais precoce diagnóstico, mais cedo se inicia o tratamento e mais cedo para de transmitir a doença. Nós precisamos da prevenção, do teste e do uso da camisinha para tentar controlar a epidemia de HIV AIDS. Em comemoração alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, durante toda a semana as campanhas de conscientização serão reforçadas nas unidades de saúde da capital. O serviço de vigilância e controle aduaneiro da alfândega do Porto de Manaus divulgou hoje que na segunda quinzena do mês de novembro, apreendeu vários anabolizantes dentro de encomendas postadas em agências dos Correios. Junto com os hormônios sintéticos, também foram apreendidas cocaína e maconha. De acordo com a Receita Federal, todos os produtos apreendidos estão proibidos de serem comercializados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os produtos foram encaminhados à Anvisa para serem analisados e os remetentes e destinatários das encomendas ilícitas devem ser investigados. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 37 graus. Em Humaitá, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 30 graus. Em Coari, também há previsão de chuva e as temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 36 graus. O plano de mobilidade urbana está na pauta de audiências públicas que começaram hoje na Câmara Municipal de Manaus. Na primeira delas, pedestres e calçadas foram os assuntos debatidos. Durban falou que no meio do caminho tinha apenas uma pedra, mas na verdade tem postes, buracos, carros e até uma placa de sinalização implantada pela própria prefeitura. Quando a senhora vem para casa, a senhora usa a calçada ou usa a rua? Usa a rua. A rua, porque não tem para onde passar, está entendendo? Todas as calçadas desniveladas. E quantas vezes esse assunto já foi tão debatido aqui em Manaus? Muito se fala, várias administrações municipais já passaram, mas o que foi feito? Exemplos disso são calçadas como essa. A pessoa pode caminhar, 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 mas chega num ponto em que ela acaba. Isso é só mais um exemplo. Mas será que a pessoa que fez isso aqui fez de propósito ou fez porque realmente achava que estava certo? Uma sugestão do Conselho que seja elaborada uma cartilha, um manual de orientação aos moradores de vias que saibam como construir seu passeio, como construir sua calçada para que não venha construir de forma errada. O plano de mobilidade urbana está em fase de receber emendas por parte da população que pode opinar sobre o assunto. Uma série de audiências públicas vão ser realizadas esta semana. Hoje, à tarde, na Câmara Municipal de Manaus, o tema calçada começou a ser debatido. A gente pode ter uma calçada agora de 1,20m, porque estudos recentes revelam que a calçada de 1,20m pode dedicar 40cm para os serviços, como arborização, posteamento, colocação de grama, e o restante que sobra, 80cm, para a utilização geral do popular. Isaac Benayon é presidente de uma associação de deficientes físicos aqui no Amazonas. Há 15 anos ele participa de encontros como este. Ele ainda aguarda este livro, que contém as propostas de mudanças das calçadas. E é de que ano este livro? 2.000. Não fizeram nada. Eles saíram, não reformaram nem os buracos que estavam abertos. É, mais uma vez o assunto volta à pauta, agora para ouvir a população e adicionar emendas que possam melhorar a vida de todos. Afinal, ninguém merece andar por um caminho que a cada passo fica mais estreito. O fim de semana foi de muita velocidade e adrenalina. No bairro Tarumã, na zona oeste da capital, uma pista foi totalmente planejada para os amantes do motocross. 100 pilotos participaram da segunda edição da Copa Verão de Motocross. Qual será o limite desses pilotos? Na terra, agilidade. Mas correr na pista não é o limite. Eles vão além, fazem até pose durante manobras no ar. Tá certo, é de tirar o fôlego, mas só se faz isso em um local seguro onde todo o aparato médico esteja disponível. A segunda edição da Copa Verão de Motocross foi realizada no bairro Tarumã. Um local ideal para 100 pilotos colocarem em prática o que sabem fazer de melhor. Tivemos uma participação bem efetiva de muitos pilotos de outros estados, também da nossa região, mais estados do Pará, todo o interior do Pará, Roraima, Rondônia, Acre. Temos condições para realizar uma prova de brasileiro, não deixamos aderir para nenhuma prova que acontece nos campeonatos brasileiros. Entre as sete categorias, Matheus, de apenas 16 anos, corre pela MXU, categoria profissional, onde esse jovem goiano está em primeiro lugar. Desde pequeno eu venho competindo, desde 9 anos. Eu gosto muito, treino bastante e tenho como objetivo ser um grande piloto. Matheus vai levar de Manaus para a Goiânia mais uma vitória, que ele conquistou com a parceira dele, esta motocicleta. 35 mil da moto, mais 35 da suspensão, escapamento, preparação do motor, é muito investimento no Cross. Uns 80 mil? Uns 80 mil por aí. O brinquedo do João Balinha, que nem cabe mais no porta-malas do pai dele, também não é tão baratinho assim. O brinquedo não cabe mais e cada vez vai aumentando mais, né? Cada vez vai aumentando mais, mas é um prazer, é um negócio muito prazeroso. Aqui o amor pela adrenalina e velocidade sobre duas rodas é de família. Tino Bala está no esporte há 20 anos e o filho de 9 não poderia ter melhor fonte de inspiração. Ele começou desde pequeno na beira da pista com a gente, engateando na pista ali, na moto que eu faço, moto velocidade também, motocross. Aí ele, o amor pelo esporte, aí comprei a primeira motinha pra ele, aí daí pra frente ele não parou mais. Já o João Balinha admite, a sensação de pilotar uma moto em uma pista acidentada é uma brincadeira única. Pra mim é uma maravilha ter esse esporte e nunca mais parar, até o fim. Esta foi a segunda edição da Copa Verão de Motocross. A organização promete que ano que vem tem muito mais manobras radicais e de tirar o vôlei. E foi lançada neste domingo a programação de Natal, que durante o mês de dezembro vai movimentar os principais centros culturais de Manaus, entre eles o Largo de São Sebastião. As luzes do Natal, uma árvore que encanta, e a família de Dona Eli faz questão de guardar este momento na memória. Olha, a árvore de Natal tá muito bonita. Vamos esperar a programação agora, a apresentação aí, né? E o que mais te encanta? Tudo aqui, mas somente a árvore de Natal, é bonito. Que espírito natalino, né? É. A noite de domingo chegava e as músicas natalinas eram cantadas em frente ao Teatro Amazonas. Foi só o início da programação, o amor de Natal do Governo do Estado. Retorna ao Largo de São Sebastião todo aquele conjunto de atividades artísticas que vai acontecer todos os dias. Às 18, 18 e 30, quando for acender a árvore de Natal, vai ter sempre um espetáculo, ou de coral, ou de orquestra, ou de balé, ou de mágicos, ou de músicos de música popular brasileira. Uma programação intensa, variada e diversificada. Para José Melo, a melhor alternativa em época de crise foi encontrada este ano. A programação cultural do Natal está sendo patrocinada por uma empresa de refrigerantes. Agora estamos fazendo aqui o amor de Natal por menos da metade do custo que foi feito no ano passado. É aquilo, a crise abriga você a ser criativa. Luzes da árvore de Natal acesas. O coral do Liceu de Artes Cláudio Santoro, preparado junto à Orquestra de Violão do Amazonas, é a programação de Natal, que já começou. O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet no site band.com.br, em notícias, sua região e depois Amazonas. E você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais. Vem aí o Jornal da Bande. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.